Vê bem-vindo ao canal Cruzeiro Sangue na Veia. E não esqueça de inscrever-se no canal. E deixa o seu joinha. E compartilha o canal, embora para o vídeo, notícias do Cruzeiro. Promovido no Cruzeiro, Maurício é convocado por Tite e participará da preparação da seleção brasileira para a Copa América. O meia se destacou com a camisa celeste na disputa da Copa do Brasil Sub-20. Maurício, do Cruzeiro, participará de preparação da seleção brasileira para a Copa América. Maio de 2019 será inesquecível para Maurício, de 17 anos. Depois de ganhar a oportunidade de treinar com os profissionais do Cruzeiro, o jovem meia foi convocado pelo técnico Tite para participar da preparação da seleção brasileira para a Copa América. Nesta sexta-feira, ele seguirá para a Granja Kumari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde dará início aos trabalhos com o restante do grupo. O cruzeirense substituirá a Lan, do Palmeiras, que foi dispensado por motivo de lesão. Ao site oficial do Cruzeiro, o jogador se mostrou surpreendido com a convocação. Foi uma surpresa muito grande, nunca tinha sido convocado e agora chamado para atuar com a equipe principal. Estou muito feliz e motivado. Espero fazer um bom trabalho e só tenho a agradecer ao Cruzeiro e à minha família por esse chamado, disse o meia. Um ano atrás estava em um clube pequeno de São Paulo, e agora tudo mudou, estou treinando no Cruzeiro, um dos maiores clubes do país. Graças a Deus as coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida e será uma experiência muito bacana poder treinar com atletas que jogam pelas principais equipes do mundo, complementou Maurício. Vice-artilheiro do time Sub-20 do Cruzeiro em 2019, Maurício já disputou 19 jogos e marcou 5 gols. Ele também é o líder de assistências da equipe, com 6 passes decisivos. O desempenho chamou atenção com o técnico Mano Menezes, que resolveu dar oportunidade para o meia-entrios profissional. O jogador é observado pelo comandante na toca segundo desde a última terça-feira. Vale lembrar que, além de Maurício, o Cruzeiro cedeu o lateral-direito Veverton para a preparação da seleção brasileira na Granja Kumari. Assim como o meia, chamado nesta quinta-feira, Veverton se destacou na campanha vice-campeã do Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-20.